oi pessoal beleza hoje mais um um box de placa de vídeo hoje essa geforce gt600 a marca é ótima né cara não tem nem o que falar um giga ddr3 de memória direct x11 é uma pci express 2.0 tá aqui ó nvidia geforce eu vou abrir aqui pra nós dar uma olhadinha nela é uma placa pra começo de tudo baratinha vou pôr aí o preço mais ou menos quanto tá saindo aí na internet vou abri-la aqui está ela aqui vem ela é uma placa que eu gostei muito agora é lógico eu peguei uma de 4 gigas né um pouquinho mais forte a 730 não é gtx não é top né não é dessas mais novas deixa eu tirar ela aqui ó ela tá aqui as entradas aqui aqui uma plaquinha com entrada de hdmi né vga dvi né isso aqui tá ela vocês podem ver deixa eu dar um aqui belezinha essa é a placa aqui ela deu pra mim jogar alguns jogos ah tranquilo e aqui está as especificações né as características principais dela vale muito a pena também não é cara geforce gt600 de 1 giga hoje aqui no canal recomendo também para vocês valeu obrigado e até a próxima e aí